e aí galera tudo bem com vocês estamos mais uma vez aqui e esse mês de fevereiro aí muitas rons aí saindo e eu achando interessante trouxe para vocês os trazer os vídeos aí no decorrer da semana vou estar postando todos aí para vocês beleza e essa ROM é a girl zero ron beleza baseado a usb é um Android puro com as duas customizações da girl zero ron e vou mostrar para vocês aí como está o lançador é esse lançador que a girl zero ron sempre usa como padrão dá para tem suporte aí compact aqui ó você que gosta de usar em copec tem algumas coisas aqui interessante eu vou modificar aqui um negócio que eu não gosto aqui na doc tá aqui e aí clicando você vai ver e de Getz todos os de Getz um muito fluido em plano de fundo tá não vai ter nenhum plano de fundo mas você pode baixar aí abrir um na Play Store algum app que faça isso câmera vamos abrir o app de câmera e você vai ver aí app de câmera aqui e você vai ver aqui e você vai ver aqui e você vai ver que tem TV digital é rádio FM vai ter agenda web view que é o navegador que é o navegador que você vai ver que tem TV digital é rádio FM vai ter agenda aqui no navegador que vem nativo na ron e vamos subir aqui na sistema na start bar aqui ó eu subi aqui clicando aqui na caneta vai ver que é o tudo customizado também transparente pode ver o fundo né dá para você ver a área de trabalho lá tá como clicar aqui que daí você vê melhor ele é meio transparente ó você vê lá você vê lá tá vendo área de trabalho ó é o nome é o zero clicando na canetinha você não vai ter os todos os ícones aqui em cima então o que você vai fazer você vai pegar e arrastá-la tá vendo arrastamos aqui e voltamos tem aqui a engrenagem é o configuração e quando ela entrou vamos entrar na parte de configuração descendo aqui você vai ver moto ações vai ter tudo que tem no na aplicação na Motorola tá pode entrar aqui em biometria tudo certinho funcionando qualquer coisa você coloca aqui em cima e digita biometria habilitada sensor de biometria tá vendo tá habilitar tá tá vendo aí você coloca aí o bloqueio de tela bloqueio de tela tá vendo aqui aí você coloca sua impressão digital aí beleza é só você fazer aí tudo certinho vamos voltar aqui vamos voltar aqui e vamos agora em sistemas descendo em sistemas você vai ter idioma vai ter gestos né da câmera data e hora backup é um opção desenvolvedor redefinir sobre o dispositivo que vai ter aqui o logo da agora eu vou usar a data da compilação o Android que é o 8.1.0 Android Oreo tá vamos voltar lá e o nível do patch de segurança que é do dia 5 de fevereiro de 2018 e todo suporte aí a já está estável já estável já estável ela pode ver a Google Zero é Google e aí ela tá no Sanders 8.1 stable oficial beleza modelo do Sanders é o faktor tito XP HD me apresentador novo Espero não car humanizador av 경찰 onde também está em Firebase unknowns 8.1 Protocol e ele tem umHere sitten 1 7.0 vai ter um respectivo na estados não perturbe barra de navegação só vai ter tudo o defeito né parecido a pessoa só não têm mais nenhuma sua precisão da ROM tá vai ter que bateria vai ter que internet né toda aqui o suporte que ela dá de rede móvel eu vou colocar aqui no recomendável 4g da CLT vou mostrar pra vocês que o 4g funciona tem esse aplicativo aqui que sempre está mostrando aí sobre o Network Cell Info né que é a rede vamos esperar instalar vamos abrir e você vai ver que a rede LTE LTE tá funcionando beleza aí LTE funcionando então 4g ok tá é se você não é inscrito peço que você vem se inscrever no canal ajude a cada dia mais a gente está melhorando esse é o palpite de sua opinião se você não faz parte do nosso grupo de WhatsApp link na descrição vai ter o link da rua na descrição é lá no vou deixar a fonte do XDA você vai dar uma olhada lá para ver entra lá no grupo deles da da comunidade vai todo dispositivo lá tá entra lá participa faça parte aí no grupo da gru zero com tá e eu posso ter ajudado vocês e até o próximo vídeo galera não se esquece aí de ajudar o canal crescer a cada dia mais para a gente tá cada dia mais aí passando informações sobre custo ron falou galera muito obrigado a todos falou tchau tchau tchau